Estamos de volta com o Boa Vontade Entrevista, conversando hoje com o mágico e ator Gabriel Luchar, falando a respeito um pouquinho mais da sua carreira, das suas apresentações e também do espetáculo que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, não é isso Gabriel? Isso! E a direção é do? A direção é do Leandro Rassum, grande humorista, um gênio do humor aí. O Rassum está... Eu conheci o Leandro no Nós na Fita, que era o espetáculo dele, e aí fiz mais mágicas, e ele e o Márcio Smelli me chamaram para fazer uma participação, falando, amanhã vai ter o Nós na Fita, volta, e a gente chama no palco pra você fazer uma mágica cômica Mas ele já te conhecia, né? Já tinha amizade com você? Não, pior que não, eu fui no camarim, fiz uma mágica, eles adoraram e me chamaram. E aí eu fui, voltei no dia seguinte, eles me chamaram no palco, eu fiz uma participação rápida com uma mágica cômica, uma mágica engraçada, que já era o meu estilo de fazer mágica. E aí foi muito bacana, depois eles me chamaram mais uma vez, e aí o Rassum criou o show dele solo, que é o Lente de Aumento. Que é o stand-up dele solo. E o formato do Lente de Aumento tem sempre um convidado de abertura, que é antes do Leandro entrar, o convidado aquece a plateia pra ele. E aí o Leandro me chamou uma vez, duas, três, 150, e aí... Foi ficando, né? Fui ficando e fazendo com ele sempre a abertura do Lente de Aumento. E aí, ficamos muito amigos e no camarim sempre rolou o papo de, e aí, Gabriel, quando é que você vai colocar o seu show em cartaz? Por quê? Sempre tive um show, mas fechado pra uma empresa que me contratasse, pra algum evento. Show corporativo. Era muito difícil, aconteceram algumas ocasiões, mas era muito difícil de eu colocar, conseguir colocar o show aberto ao público. Então eu fiz o projeto e consegui o patrocínio da Bradesco Seguros pra colocar o show em um cartaz lá no Teatro dos Grandes Atores. E aí, quando eu consegui o patrocínio e consegui fechar o projeto, chamei o Leandro na hora. Falei, Leandro, você que tem que dirigir meu show. Claro. Vamos lá, ele já me conhecia bem, já conhecia bem meu trabalho, meu estilo de mágica e meu estilo de humor também. E aí, chamamos Maurício Rizzo, que é um dos redatores da Grande Família, e eu já tinha muita coisa escrita. O Maurício escreveu outra parte do show, juntamos e deu tudo certo. Quer dizer, o roteiro seu é co-participação com o Maurício Rizzo. Exatamente. Muito bom. E estreamos dia 2 de setembro, estamos aí um mês e pouco em cartaz e... Vai ficar até quando? Eu fico a princípio até 29 de outubro, lá no Teatro dos Grandes Atores, que fica ali no Barra Escoé, na Barra, podendo ser que estendo. Mas assim, tá indo muito bem, a gente... A Veja publicou entre as 10 melhores peças em cartaz no Rio de Janeiro, então a gente tá indo bem. E aí, sua outra paixão, o samba, né? Fala um pouquinho pra gente. Adoro samba. Eu comecei... O samba é meu hobby, né? Quando eu não tô fazendo algum evento, viajando, fazendo... Ou então com algum show de mágica, ou atuando, eu tô sempre em alguma roda de samba. Eu toco, toco percussão. Comecei também, moleque, porque lá em casa todos os tios sempre gostaram muito de samba. E o Lan, cartunista Lan, ele é da Portela, é portelense, eu tenho ele como um avô. Sempre teve uma proximidade muito grande do meu pai, sempre teve lá em casa. Eu ficava lá em casa, porque ele mora em Pedro do Rio, ali em Itaipava. Quando vinha pro Rio, ficava lá em casa. E aí, esse gosto do samba veio desde moleque. Meu pai era amigo do Rafael Rabela, amigo do Paulinho da Viola. Só gente boa, hein? Ouvindo essa turma, eu comecei a gostar de samba molequinha. A gente vai falar um pouquinho, então, mas esse seu lado showman, né? Que você faz tudo um pouco. As suas mágicas, você mesmo cria? Ou você vai a partir de uma que já existe, vai adaptando? Não, eu uso muitas que já existem e muitas eu crio a partir... Porque como o meu foco de público é corporativo, então muitas eu crio em cima do tema que o cliente tem. Você falou do estresse, né? Exatamente. E aí, algumas coisas assim. Eu vou fazer mágica pra uma marca de refrigerantes. Aí eu vou fazer a mágica com a latinha do refrigerante, com a garrafa, pra uma operadora de celular. Vou fazer com o telefone celular. Envolver o produto, entendeu? Do cliente na mágica. O estilo é seu, então, né? É, o estilo é meu. Você fica à vontade pra criar. Vamos fazer uma aqui, ó. Faz aí. Uma beidinha. Improviso. Segura o baralho aqui pra mim. Isso. Tá vendo o baralho? A câmera tá pegando aqui o baralho na mão dela? É um baralho imaginário. Tá em casa, tá entendendo nada. É um baralho imaginário. Só deixar bem claro, gente, que eu cheguei e a gente começou gravando, não tem nada combinado, tá? Eu vou fazer aqui um negócio. Espero te surpreender. Faz o seguinte. Embaralha. Pode embaralhar. Isso. Tá vendo? Ela tá embaralhando. Esse embaralhamento é o brasileiro. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse embaralhamento aqui é o brasileiro que você fez. É assim. Não tem nada de margem. Tem esse aqui. Esse aqui é o embaralhamento americano. Que é aquele famoso de Las Vegas, de cassino. É assim, né? Muito bom. Tem também o embaralhamento português. Que é assim. E junta as cartas. Tem vários tipos de embaralhamento. Interessante, hein? Brincadeira. Olha aqui. Quero que você faça o seguinte. Abre um leque com as cartas, assim. Isso. Você vai fazer o seguinte. Você vai imaginar que nesse baralhamento você vai tirar uma carta. Tira uma carta qualquer. Imagina. Isso. Olha bem a carta. Você conhece as cartas do baralho? Mais ou menos. Eu vou te ajudar, então. Eu vou te ajudar, ó. As cartas são... Vão de Ais a Rei. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ais, valete, dama, rei. O Ais é aquele A, né? O Azinho. E os naipes são copas, paus, ouros ou espadas. O copas é aquele coração vermelho. Espadas, coração preto. Paus é o trevinho. E ouros é o balãozinho vermelho. Então imagina a carta, mas não me fala. Imaginou uma carta qualquer? Sim. Vira ao contrário. Coloca no meio do baralho. Presta aqui. Ó, vou fechar o baralho. Joguei pro meu bolso. Já tá aqui no meu bolso. Só tem uma carta virada ao contrário nesse baralho, perfeito? Sim. Vou tirar agora o baralho do meu bolso, ó. Joguei pro meu bolso. Ele tá aqui. E só tem uma carta virada no meio do baralho. Foi a carta que você imaginou. Quer ver? Qual carta que você imaginou? Qual foi o número da carta? Copa sete. Foi um sete de copas, é isso? Sete de copas. Copas é aquele coração vermelho. Isso. E foi um sete, tenho certeza. Quer dizer, foi a carta que você imaginou. Qual a câmera que vai dar o detalhe? Só pra eu abrir. Aqui, então, vou abrir, ó. Vamos lá. Vou tirar o baralho da caixa. Aqui, ó. Queria que você pegasse bem no baralho. Eu vou abrir o baralho bem devagar, tá? Aqui, ó. Todas as cartas. E repara que só tem uma carta que tá virada ao contrário aqui, ó. Será que é essa? No meio do baralho, tem uma virada. Você falou qual? Sete de copas. Sete de copas. Ó, a única carta que tá virada é justamente o sete de copas. Meu Deus. Como é que pode? É o nome do meu show. Por isso que eu coloquei esse nome no meu show. Como é que pode? Como é que pode fazer na minha ideia? Pra aprender mágica, tem que ter disposição pra treinar a beça. E tem que pensar que tem que ser o mais importante na mágica. Não é nem, embora a pessoa treine a beça, não é nem a habilidade manual. É o jeito com que ela vai apresentar a mágica. Você pode ter a habilidade manual também. Se você não soube apresentar, se você... É, não contagia o público, né? O principal é esse, porque às vezes você quer... Você apresentando de uma forma, você controla a plateia. Eu posso... Tô falando. Gente, então essa... Aqui, eu tinha... Aí a pessoa chama a atenção pra aquela mão, você já age com a outra mão. Entendeu? Então você tem que saber, né? Mas eu tô aqui pensando até agora, como é que você descobriu o meu set de copas, hein? Não, mas pode ficar com coisa que você não vai entender. Relaxa que você não vai entender. E você fala um pouquinho dessas apresentações. Você faz ilusões. É, eu tenho alguns tipos de show, porque na mágica existem categorias de mágicas diferentes. Por exemplo, existe a mágica infantil, que é o tipo de mágica pra criança, festa de criança, que eu não faço. Existe mágica cômica, são mágicas engraçadas. Eu faço, eu tenho um tipo de show de mágica stand-up comedy. A mágica personalizada, que é aquilo que a gente conversou. E tem as grandes ilusões. O que são as grandes ilusões? São as mágicas de grande efeito. Por exemplo, estilo David Copperfield, estilo Las Vegas, aquelas caixas enormes que entram, desaparecem. Serra a mulher no meio. Isso, exatamente. Eu apresento esse tipo de mágica misturado com mágica cômica. Então eu faço essas mágicas de grande porte, porém com uma pegada engraçada. Também faço um tipo de mágica que a gente chama de close-up. Que essa é a mágica que eu fiz aqui com o Baralho. São mágicas pequenas, feitas bem de próximo, assim, na mão da pessoa, entendeu? E qual que você considera sendo um dos melhores truques que você já tenha feito na vida, que as pessoas mais gostaram? Você sabe que essa mágica que eu fiz com você eu adoro. Essa eu adoro. Essa você sabe por quê? Porque é uma mágica muito simples. Eu deixo o baralho fechado o momento inteiro. Eu só abro o baralho e mostro uma carta virada e foi o que você falou. E eu acho que a simplicidade é muito importante na mágica, né? Você fala, caramba, ele não fez nada. Ele não entrou com caixas, não teve efeito de luz, ele não manuseou, não foi nada. Então, quanto mais simples, eu acho mais impressionante. Eu gosto muito dessa, eu gosto muito de uma da laranja que eu faço. Que a carta aparece dentro da laranja, é muito legal a carta que a pessoa escolhe. Eu tenho que plantar seis meses antes a laranja. Não, brincadeira, não é nada disso. Mas eu gosto muito dessa. Eu gosto... Fazer uma outra. Fazer uma outra que eu gosto também. Olha só. Legal, vamos lá. Eu não tô esperando você pedir, não. Já saí do roteiro. Não, pode fazer. Você falou que ia me pedir uma mágica, eu já fiz. Nem preciso pedir. Olha só, fazer com duas bolinhas, tá vendo? Abre as mãos pra mim, assim. Aperta bem, pode apertar. Isso. Abre as mãos de novo. Repara bem, olha só. Uma bolinha vai ficar comigo. Pera aí, deixa a mão aberta. Assim, o detalhe tá vindo daqui, né? Isso, detalhe. Então, assim, você pega bem assim, eu mostrando. Uma bolinha comigo, ok? Tá dando pra ver? Aí você me acompanha, que eu vou... Deixa eu fazer mais devagar. Olha aqui, o pessoal de casa veio. Uma bolinha comigo e essa outra aqui você segura. Aperta. Agora a bolinha que tá na minha mão, eu vou tirar. Eu vou fazer assim, olha bem. Olha bem. Pronto. E ela passou da minha mão. Pode abrir a mão? Pronto, pra mim? Isso. Pra dentro da mão dela. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Isso é irritante, né? É irritante. Isso acontece. E você não vai revelar o segredo, não? Não, não posso. Mas olha que simplicidade, né? É uma coisa simples de fazer. Eu gosto muito dessas coisas simples. Que não depende de aparelhagem ou de assistentes, ou de que eu possa fazer assim na mão. Gabriel, você também teve uma experiência em fazer apresentações para um público diferenciado, né? Foram os portadores de deficiência auditiva. Como é que foi essa experiência pra você? Foi bacana. Eu fui lá na Artef já tem um tempo. Foi legal porque eles não tinham, eu lembro, assim, a garotada que tava... Não tinha muito acesso a esse tipo de entretenimento. Agora, eu não fiz o show com a... Eu não sei a linguagem. Eu não fiz... Eles faziam... É. Eles faziam... Não, mas então, eu não sei fazer o vocabulário deles. Mas eles faziam leitura labial. Então, eu fiz o show devagar. E muita coisa visual, né? Sim. Então, muitas máscaras visuais. Um dia eu fui fazer no interior do Tocantins, no hospital público, pra crianças com câncer. Eu não tinha acesso a nada. Zero. Então, o simples fato de eu fazer uma moedinha, sumir, já era... É bonito o trabalho. Ah, é legal. Leva até esperança, né? Pra criança, alegria, né? Muito bonito esse trabalho. É legal. É bem bacana de fazer. Eu gosto. Vira e mexe eu faço. Não faço sempre porque não... Até sua agenda, né? Exatamente. Não tem condição de fazer sempre. Mas sempre que eu posso... Então, eu aproveitava deixar um convite pra você também, né? Que nós temos aqui no Rio de Janeiro um centro educacional da Legião da Boa Vontade, no bairro de Del Caxilho. E lá atendemos, diariamente, 500 crianças carentes. Que vão desde o maternal, do berçário, até o sexto ano. É o centro educativo. Isso. É o centro educacional da Legião da Boa Vontade. Ah, legal. E quando você tiver na sua agenda, claro, um tempinho... Vamos combinar. Vamos desmarcar um dia, né? A gente gostaria que você fosse conhecer o nosso trabalho, visitar. Conhecer de perto esse trabalho tão bonito que é feito com essas crianças, tá bom? Vamos marcar depois um show lá, né? Pra garotado. Vamos ver. Com certeza eles vão gostar muito. Vamos, depois a gente vai combinar assim, com certeza, um show lá. E a gente tá encerrando aqui o nosso programação, mas eu queria que você deixasse pro nosso público o que representa a mágica na sua vida. E você pensa em fazer outra coisa ou vai ser mágico toda vida? Não, não, eu penso em... É engraçado que às vezes as pessoas, quem não me conhece, para e fala, e aí, o que que você faz? Eu falo, não, eu sou mágico. Não, sério, mas, assim, trabalha com alguma... Não, eu trabalho com mágica. Mas o que que você quer ser, então? Não, eu quero ser mágico. Eu sou mágico. Mas eu... Não, eu penso em ser apresentador. Já fiz alguns programas, um canal Futura, já fiz alguns programas, assim, ou atuando ou apresentando. E eu tenho aí, tô na fase de preparar um programa piloto, envolvendo mágico, sempre envolvendo a mágica. Eu acho que isso é um... Eu tenho vontade de seguir uma carreira como apresentador, mas acho que eu não vou abandonar a mágica estar 100% na minha vida. Tá certo. E que recado você deixou aí pros jovens, pra que eles querem seguir essa carreira? Pra cada um seguir no que gosta, porque, de fato, fica meio que lixê a gente falar isso, né? Siga seus sonhos, mas comigo funcionou. Então, não adianta eu falar, ó, não siga o seu sonho não, ou o que você gosta. Siga, porque comigo funcionou. Pô, eu espero que funcione com todos. A pessoa seguir, fazer o que gosta, tá? E deixar o site pra galera. Quem gosta de mágica, quiser mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, saber onde tem cursos de mágica, onde os melhores, sei lá, livros de mágica, DVDs. Me manda um e-mail que eu dou uma dica, a gente troca uma ideia. Entra lá no site. É mágico... Ih, mágico! É porque o site mudou, eu tô com o site antigo na cabeça. É o Gabriel Luchar, Gabriel Luchar, L-O-U-C-H-A-R-D de dado, ponto com, ponto BR. www.gabrielluchar.com.br. Várias dicas lá importantes. Várias dicas. Você só não vai dar os segredos, né, das mágicas? Não, segredo de mágica eu não posso. Mas a gente vai ter uma ideia. Lembrando que não foi nada combinado com você aqui, né? Nada combinado, né? Tudo feito aí, assim, meio que de improviso aqui em cima da hora. Ah, e chamar, quem acha que foi combinado aqui, vá assistir o Como É Que Pode, que está em cartaz do Teatro dos Grandes Atores, toda sexta e sábado, às 11 horas da noite. Fica no Barra Escoé, na Barra da Tijuca. Stand-up comedy com mágica, direção do Leandro Rassum. Textos do Maurício Rizzo, da Grande Família, junto comigo. Que é o Maurício Rizzo, que é um dos redatores da Grande Família. Junto comigo o texto. Tô esperando todos vocês, sextas e sábados, 11 horas da noite. Inclusive vocês aqui, tá? Claro, o convite tá feito aí. Todo mundo lá. Olha, muito obrigada pela sua participação. Valeu, eu que agradeço. Obrigada pela entrevista. E a gente só tem que desejar você cada vez mais sucesso. É que você sempre siga seus sonhos, como você mesmo falou aqui na entrevista. Tô obrigado, valeu, muito obrigado, tá? Obrigada, Gabriel. Até logo a todos. Hoje nós conversamos com o mágico e ator Gabriel Luchá. Falando um pouco mais da sua carreira, da sua vida. Dando dicas importantes para quem quer seguir esse caminho também do mundo da magia. O Boa Vontade Entrevista vai chegando ao seu final. Mas você permanece na audiência da Boa Vontade TV. A TV da paz, do amor e da fraternidade real. A TV da paz, do amor e da fraternidade real. A TV da paz, do amor e da fraternidade real. A TV da paz, do amor e da fraternidade real. A TV da paz, do amor e da fraternidade real. A TV da paz, do amor e da fraternidade real. A TV da paz, do amor e da fraternidade real.